E aí, torcida do Palmeiras? Tudo verde? Na verdade, aqui não tá muito verde, não. Acabou de sair uma informação aqui, faz três minutinhos, eu já tava aqui pra gravar um vídeo pra vocês sobre o Marquinho Cipriano, tá? Que muita gente tava me perguntando se é verdade esse interesse do Palmeiras nele. Mas acabou de sair aqui a possível resposta do RAIS à diretoria do Palmeiras. Eu queria pedir o apoio de vocês nesse vídeo com like, se inscrevendo no canal se você não for inscrito e ativando também aí o sininho de notificação, tá? Pra não perder nada. Gente, a informação veio do argentino Germán Garcia Grova. Ai, Cássia, é difícil acreditar porque um diz que vem, outro diz que não vem, eu sei que é. Foi a mesma novela com o Ângel Ramírez, mas inclusive ele foi o primeiro jornalista a noticiar que o Ângel Ramírez teria dito não ao Palmeiras. Gente, é uma informação que eu realmente queria que fosse mentira, porque eu já estava contando que ele seria o técnico do Palmeiras, contando, né, com um pé na frente e outro atrás, sempre desconfiando, sempre falei pra vocês, vamos esperar o anúncio, né, sabe que a diretoria do Palmeiras é parada, nós estamos já há 13 dias sem técnico. Então, ele diz aqui, eu vou tentar colocar aqui na tela o meu celular pra vocês, porque o vídeo vai ser sem edição. Deixa eu tirar a luz aqui, peraí. Ó, deixa eu colocar assim, senão vai pegar a luz, vocês não vão conseguir ver, tá vendo? Olha, ele diz que o Reis recusou, rejeitou aqui a oferta do Palmeiras e não será o treinador do Palmeiras. Até que ponto, se é verdade? A credibilidade fica na parte que ele acertou a do Ângel Ramírez, tá? Eu comecei a acompanhar ele a partir desse momento e eu estou trazendo a informação pra vocês. Cássia, mas, é, você, é, será que você pode ser verdade, mentira? Gente, da diretoria do Palmeiras não dá pra se esperar nada, infelizmente não tem como, né? A do Ângel Ramírez já tava praticamente tudo certo, já tinha assinado minutas, é, assinado, já tinha trocado minutas, é, só faltava assinar, igual eu falei no último vídeo aqui, só faltava assinar, só faltava o principal, que pra mim o principal é a assinatura, né? Enfim, e deu no que deu e vocês sabem que tudo no Palmeiras vira novela e mais uma novela com mais um técnico, se realmente for verdade, agora sim é um não dito por mais um técnico, né? É, e o que me deixa, sei lá, me deixa, a gente vai falar triste, mas eu não sei se é triste a palavra, é, me deixa sem esperanças do que, de qual será o novo técnico do Palmeiras e do que nos aguarda aí nessa, né, no resto da temporada que a gente tem, porque nós ainda temos a Copa do Brasil, temos Libertadores, temos o Campeonato Brasileiro, e será que vai ser o Cebola que vai ficar até o final do ano? Eu sei que, gente, tá difícil, é, que o Anderson Barros tem se mostrado um cara que não sabe fazer negociações e contratações, é nítido, né, já foram quantos jogadores e técnicos que o Palmeiras começou a negociar, virou novela e acabou não vindo, só de lateral, é, direita eu trouxe uns dois aqui pra vocês, então tudo no Palmeiras vira novela. É, eu queria saber a opinião de vocês sobre esse assunto, vocês acreditam que isso possa ser verdade ou que não, que o Palmeiras ainda está negociando com ele, que a qualquer momento o Palmeiras pode estar anunciando oficialmente. Gente, como eu disse, a informação não é da Cássia, tá, é desse jornalista no qual eu sigo ele desde quando ele disse que o Anjo Ramírez diria não ao Palmeiras e foi verdade. Então ele está dizendo aqui em primeira mão que é não, que o Raiz também disse não ao Palmeiras. Mas aí a gente vai acreditar com os passados dos dias, né, se realmente todo mundo começar a noticiar e aí começar a especular o nome de outro técnico, então provavelmente ele vai estar dizendo a verdade. Eu queria saber a opinião de vocês, eu nem sei mais o que dizer, na verdade eu queria estar gravando esse vídeo com um narizinho de palhaça porque eu acho que é assim que a diretoria vê o torcedor do Palmeiras, né, eles não têm a competência de trazer um técnico. Olha, me perdoe se eu estou errada e se o anúncio vai sair até hoje, que eu acho difícil, né, gente? Já tem tantos dias aí que diz que tá negociando com o Raiz também e nada, mas eu não duvido de nada que vem dessa diretoria, eu não duvido de nada do que acontece dos bastidores, eu não duvido de nada de mais um não. E eu aposto que você, torcedor, que tá do outro lado da tela me assistindo também não duvida. E só pra, rapidinho, pra falar sobre o Marquinho Cipriano, que diz que o Palmeiras teria interesse, tá? Ah, deixa eu só falar algo sobre ele. Ele é reserva dos Xactas, tá? Ele é reserva, inclusive teve jogo deles hoje, eu tava olhando aqui a escalação, ele era reserva. Ele é um atacante e lateral esquerdo, mas acredito que se ele fosse contratado pelo Palmeiras, seria pra lateral esquerda porque o Wesley não vai ficar no banco, Verão muito menos, né? E na lateral esquerda a gente tem uma certa dificuldade quando o Vinha acaba sendo convocado, ou machuca. O Esteves também não pode estar ali sempre, né? Sempre tem alguma coisinha que faz com que ele fique fora do jogo. Então acredito que se ele fosse contratado seria pra lateral e não como atacante, tá? Ele é um jogador novo, ele já foi de São Paulo, representa hoje também a seleção sub-20, se eu não me engano. E, desculpa, o Palmeiras queria contratar ele por empréstimo, tá? Até 2021. Então eu não sei como seria feito esse negócio. Se o Palmeiras teria que dar alguma coisa, ou se seria com obrigatoriedade de compra. Até então sei que o Palmeiras tentaria a contratação dele por empréstimo. Eu queria saber a opinião de vocês, se vocês acham uma boa, porque ano que eu andei aqui pesquisando nas redes sociais, ele... a torcida odiou, né? A especulação desse nome e não queria contar com esse jogador. Ah, o Palmeiras tá aproveitando uma oportunidade de mercado. Nossa, será que não tem uma oportunidade de mercado pras posições ali que a gente tem mais dificuldade, né? O meia, agora um zagueiro, né? Com a saída do Vitor Hugo, às vezes com as convocações do Gustavo Gomes. Será que não teria uma oportunidade de mercado pra uma lateral direita, né? Com a ausência, às vezes, do Marcos Rocha, com a ruindade do Mike. Será que pra isso não teria? Ah, até um centroavante ali pra ajudar o Luiz Adriano, às vezes. Mas não. A oportunidade de mercado única que aparece é de um lateral esquerdo atacante, que era atacante, agora tá sendo utilizado como lateral esquerdo. Gente, tudo no Palmeiras é estranho, né? Eu nem sei mais o que dizer. Eu tô dando risada aqui. Porque, sabe, quando você chega no limite, que você fala Poxa, se eu critico a diretoria, eu já critiquei. Se eu falo de fulano, eu já falei, né? Se eu elogio ou não, elogio normalmente nos últimos tempos não tá acontecendo, né? Só no último jogo. Mas tudo que eu falo, eu já falei e acabo sendo repetitivo, né? Tudo eu já falei aqui em algum momento. Eu já falei do Gagliotti, eu já falei do Anderson Barros, eu já falei dos jogadores do Palmeiras. Eu já falei da administração que tem ali dentro do Palmeiras. Eu já falei de patrocinadora, o que envolve ali. Então eu já falei de tudo um pouco. Então eu não tenho mais que ficar repetindo e batendo na mesma tecla. Eu vou deixar aqui pra que vocês, o vídeo aqui pra que vocês deixem a opinião de vocês. Que é sempre, né? Pra mim é o mais importante saber o que vocês acham disso tudo. Da possível contratação desse jogador. Agora aí o que acabou de sair sobre o não, o possível não do raio. Então, por favor, deixa aqui nos comentários o que vocês acham. Me sigam lá nas redes sociais, no Instagram. Instagram é K.Underline. Pode, eu sempre deixo aqui embaixo minhas redes sociais. Estou sem postão do meu dia a dia, pra gente trocar uma ideia lá e tal. E também, gente, qualquer nova informação, eu corro aqui e gravo pra vocês. Quinta-feira tem pós-jogo. Se aparecer alguma informação nova, eu trago aqui pra vocês. Se o não do raio for verdade, se contentem aí com as novas especulações, tá bom? Com os novos nomes. Acredito que quem vai acabar subindo o Palmeiras vai continuar o Cebola mesmo. Se o Palmeiras não contrataram o Abel da Vida, o Osvaldo. É, gente, é pra esse like aí, beleza? Deixa a opinião de vocês aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais. E avante, palestra.